Bom pessoal, começando mais um vídeo aqui, quem vos fala é a Dona Neves E aqui pessoal, ó O Bruno não é capaz de ficar bravo, velho É capaz dele ficar bravo, mas nós vamos trollar ele aqui Nós vamos fazer um top speed com a moto do Bruno Mosca agora Mas o top speed na verdade é só pra sacanear ele Nós vamos mandar um pouco de óleo aqui dentro e depois eu lavo a moto dele se for o caso Pra gente fazer fumaça, velho E a hora que eu descer com o Marciano lá Ele vai achar que a moto dele foi motor pro saco Entendeu? Eu não gosto dessas trollagens, mas ele gosta de trollar então, né? Vamos trollar Vamos lá Ele gosta de trollar Então vamos trollar Bom pessoal, vamos descer aí então Vamos ver se eu vou... Vamos ver se eu vou... 130 por hora 140 por hora vai dar é o vento da contra não vai dar não vai andar muito não o vento está soltando o ponto mas é só para trolar o ponto na moto não fumaciou caramba se não deu certo vou ficar na miúda eu vou usar outro esquema se não deu certo está fumaciando está louco velho a moto parou velho aí estava descendo estou até tremendo nervoso aí eu sou cagado para cacete vai andar assim vai andar assim eu sou cagado o louco o louco o que eu falo para você estou assustado estou em choque velho pode tem que ir mas será que virou anel eu estava descendo eu estava descendo ela veio ela veio e voltou ela tipo morreu eu puxei a embreagem eu dei partida aqui ela pegou ele vai devagarzinho agora vou tacar o Bruno vai ficar doido comigo capaz dele ficar bravo eu acho que ele não está engolindo não ele está olhando escapar filha da mãe você não gosta de trolar os outros seus erros ele está preocupado vai devagar deu uma gorfada de fumaça de novo vai devagar ela deu uma gorfada de fumaça deu estou falando sério ele ficou nervoso ele ficou está piscando está gravando piscando está gravando ele está olhando para ver se eu estou dando risada não posso deixar eu ver o riso puta cara ele está cabreiro ele falou assim está até batendo o válvulo aí viado não está batendo nada volta não vê cara como é que é o piscicológico parou agora parou agora parou agora agora parou mas será que virou o anel não eu estava descendo ela veio aí eu tirei eu puxei a embreagem aí ela apagou aí eu parei lá eu parei a hora que eu parei lá eu dei partida ela veio assim aí virou e pegou é mas ela pegou pesado cara você vê como é que é a cabeça do cara ele já está vendo barulho onde não tem Bruno Mosca nessa você dançou comigo eu achei que ele não ia acreditar Bruno Mosca não vou poder nem postar o vídeo não vou nem postar o vídeo ah por quê vou mostrar a moto dando B.O. vou mostrar a moto fazendo isso nada a ver aí que dá visualização coloca assim ó ah tá é viado e ele acreditou mas ele está desconfiado o bicho não é bobo não vamos ver o que vai acabar isso aí pessoal vai segurando aí mas parece que está com barulho mesmo né depois que eu passei o C depois que eu passei o C eu passei ali ó não tinha o carro na frente aí o carro abriu assim eu acelerei de novo porque eu acelerei ela apagou acelera não não a força não ô cara falei ó safardate me fundindo a hora que ela ligou de novo eu fiquei eu falei bom o máximo quando você der virar anel né velho e Bruno está vazando ali ó lá no cantinho está vazando olha vai devagar vamos devagar está vazando um pouquinho do lado ali no meio vai devagar puta que caramba vai devagar vai de boa está ali ó está um pouquinho mesmo na junta do cabeçote puta que cagada velho puta o que eu estava falando para você Bruno de pegar as sete galas do cara velho a sua moto se tiver que trocar anel eu consigo pagar se tiver que fazer a parte de cima eu consigo pagar e agora e se for uma moto do grande velho não vai lá vamos lá no Mandrake ó mas está esquisito o barulho aí não está eu entrei em choque na hora falei fundiu o motor velho a mesma coisa que aconteceu quando a YBR fundiu ó a YBR do serviço tá nervoso tá nervoso tá nervoso tá nervoso ele vai falar já falei para o pai você gosta de ficar pegando moda os outros para ficar fazendo vídeo aí ele fala ele não gosta mas por que que serve fumaça? hã? não é não velho pô a hora que eu parei ali a hora que eu parei a hora que eu parei na árvore lá tampou de fumaça e aí pessoal ele está ele acreditou ele acreditou tanto que ele está indo com o coraçãozinho na mão embora está indo tristinho ele só não está queimando o pé porque é comigo e para o outro ele ia falar ô viado o que você fez com a minha moto ele está nervoso pessoal vamos ver vamos ver a hora que eu falar para ele que eu estou trolando ele que é uma trollagem vamos ver aí acho que capaz daí ele ficar bravo ah não saiu de novo viu saiu de novo a hora que você tira a mão a hora que você tira a mão ela fumacia você acelera ela para olha lá eu joguei óleo pra caramba ali dentro não fumaciou cabreiro cara mas ele está cabreiro ele está eu não falei para você roma que o bicho ia ficar toma Bruno moço que você não gosta de trolar o Dani Neves então vai segurando aí vai segurando a palhaçada a heroína ele está desconfiado vou chegar lá vou deixar ele mais preocupado ainda no não 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 nem dá ideia perda sua mãe ela vai ficar brava comigo nem dá ideia perder ela vai ficar brava comigo É louco, Bruno, mas agora eu fiquei preocupado. Ela tá normal, lenta? Ah, eu vou cortar, mãe. Mãe, cortar. Mãe, cortar. Tá preocupado. É louco, velho. Tá fazendo barulho, não tá? É, não é só dela. Será que foi? Não era, não. Não vai ter aqui. Pega o comando? Não, comando não. É, tem um comando de volta ali, cara. Comando de volta? Com certeza. Ó, mas faz o seguinte, leva lá no mandrake. Ah, vai citar. Puxa, tá andando, tá andando. Não, 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 não. Leva lá, você vê certinho. Eu raspo o banco lá e... Pode mandar, o que é certo é certo. É certo é certo. Calma, gera mesmo. Não, não gera não, velho. Fica preocupado. Vamos levar lá já. Mas ele não vai abrir aqui, embora, né? Vamos, Alva. Vamos, Alva. Fugou a moto do Bruno. Pô, mas que merda, velho. O que nós tínhamos que inventar, cara? Caramba. Fugiu a moto do Bruno. Que fuder, não fugiu. Não lembra. Tá, como não a moto do Bruno. Tava descendo o clube, super, ó. Chegou lá embaixo, tem uma pessoa. Aí eu parei, tampou de fumaça. Aí de repente parou. Aí de repente fumaça, tu não vai. Tá batendo uma flor. Olha aqui, seu cuzão. Quando você quiser trolar alguém, você trola de verdade. Por quê? Você trola de verdade. Porque o inciso é o escapamento de óleo, bocó. É trolé mesmo? É trolé. Falei pra você, falei boa. Eu me calhei boa. É, Bim, vai, toca aí. Mas que eu me inscrição é o escapamento aí. Você deve estar zique, hein? Mas você acreditou? Hã? Você acreditou, né? Não, eu acreditei. Você acreditou. Eu vi que você veio de lá aqui, olhando pro escapamento. Cara, eu joguei. Olha, eu falei, não vou por muito, senão vai melar, né? Não, pode ver se você jogou no monte, família bagaçada mesmo. Viu? Mas é o seguinte. O cara vai sair no vídeo ainda, ó. Eu trouxe... Deu uma trollada no Bruno agora. Tá filmando? Tá filmando, tá gravando. Desci o Cristo, falei pra ele... Por isso que você é aquele que eu tava gravando, né? Boa. Falei pra ele, desce ali embaixo que eu quero que você fique me descendo. Cara, eu carguei o óleo no escapamento dele. Falei, depois manda lavar, né? Coloquei o óleo no escapamento dele. Desci, pá! A moto não fumaceava, velho. Desse o petróleo com o parelho, tampou de fumaça. Falei, agora? Falei, tomara que ele chegue agora, né? Chegou na hora. Aí ele veio de lá aqui, ó. Assim, ó. Ó como que ele veio, pessoal. Assim, ó. Passava nem gulha. Mas tá surtando em gulha. Mas, quando você for trolar, eu... Você trola pra valer. Beleza. Essas trollagens suas... Não vem com o papo do lado. Viu? Esse dia ele trolou, eu falei. Vou dar o troco. Beleza, pessoal. Você já clica no dedão, deixa seu like aí, ó. Filmar você agora, fala. E olha a cara. A cara. É verdade. Olha a cara do Bruno, ó. Ele veio de lá aqui. Vocês viram aí no vídeo, né? Veio de lá aqui, olhando pro escapamento. Aí, engraçado que ele falou assim, ó. O louco, mano. Tá mesmo. Tá com barulho no motor. Aí, eu tava falando. Você vê como é que é a mente da gente? Você já colocou coisa na cabeça. Se alguém chega... Bom, eu vou cortar o vídeo, pessoal. Fiquem com Deus aí. Um abraço. Olha, deixa um like aí. Vai somar no cu, Dono Neve. Vai somar no seu cu. Não vai.